Olá, sou o professor Katchan do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos continuar com as videoaulas de matemática, focalizando o cálculo de medicação de CADROM, matemática básica para concursos na área de saúde. Então vamos verificar como se faz o cálculo deste medicamento. A questão de um concurso, foi prescrito 7mg de CADROM endovenosa. Na unidade, há frasco-sampula de 2,5ml, na concentração 4mg a cada 1ml. Quanto deve ser aspirado do frasco para administrar a medicação corretamente? Então, vamos para a resolução, utilizando uma regra de 3 simples. Lembrando antes que a prescrição médica de 7mg de CADROM. Disponibilidade na unidade. Frasco-sampula de 2,5ml com 4mg a cada 1ml. Pergunta, quantos mililitros deve ser aspirado do frasco? Então, vamos montar uma regra de 3 simples. Tomando cuidado de colocar as grandezas iguais uma embaixo da outra. Então nós temos aqui, miligramas e ml. O que diz a questão, cada 4mg, 1ml. Pergunta, 7mg de CADROM, quantos mililitros? Vamos chamar de X. Observando que esta tabelinha aqui, vocês podem ignorar. Já podem diretamente escrever a proporção. 4mg está para 7, assim como 1ml está para X. Fazendo a multiplicação cruzada, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos 4x igual a 7. Este 4 passa dividindo, X é igual a 7 quartos mililitros. Como não tem essa alternativa, significa que eu devo fazer essa divisão. Dividindo 7 por 4, nós temos 1 inteiro. 1 vezes 4 dá 4, menos, sobra 3. Nós temos aqui 1 inteiro. Então pode ser ou A ou B. Vamos continuar a divisão. Como não temos mais número para baixar, significa que eu devo colocar um zero neste resto, vírgula no quociente, e continuar a divisão. 30 dividido por 4 dá 7. Tabuada do 4. Porque 7 vezes 4 dá 28. Subtraindo aqui, eu tenho que 30 menos 28 dá 2. Então 1,7. Observe. Continuamos, mais uma casa. Colocamos um zero. Temos 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Menos 20 dá 0. Portanto, 7 miligramas de decadron correspondem exatamente a 1,75 mililitros. Alternativa, letra B. Aproveita, faça a inscrição na minha videoaulação, na minha, no meu canal. Ative o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para concursos na área de saúde, acessem a playlist Matemática Básica para Concursos na Área de Saúde. Lá vocês encontrarão várias videoaulas com cálculo de medicação, devidamente resolvidas e comentadas. Estou deixando o link da playlist na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.